MÚSICA 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 Essa é a minha verdade Do que temos nos conformados Só conseguimos nos afastar Nós aprendemos a aceitar Tantas coisas pela metade Como essa imensa vontade Que não sabemos explicar Se faz viver o mundo Será que existe alguma razão Pra viver assim Se nós estamos libertados e juntos Procuramos independência Arredamos a distância entre nós Procuramos independência A distância entre nós A distância entre nós Amém. Amém. Amém.